Da sequência aqui ao nosso debate, quem agora faz pergunta é a candidata Tabata Amaral e a pergunta é para o candidato Guilherme Boulos. Candidato, uma das medidas do governo Lula para manter o equilíbrio das contas públicas foi o novo arcabouço fiscal. Você foi um dos pouquíssimos deputados do Congresso que votou contra esse projeto. Se você é contra o projeto de equilíbrio das contas públicas, até do governo Lula, como que as pessoas podem acreditar que você vai manter o controle dos recursos aqui em São Paulo e que não vai ter um descontrole total, uma gastança total? Agora a resposta com o candidato Guilherme Boulos, que ainda tem 6 minutos e 30 segundos no debate. De fato, como deputado, fiz a votação junto com o meu partido contra o arcabouço fiscal porque tinha problemas que criaria o risco de ter cortes em gastos sociais. Eu acredito que é plenamente possível a gente ter responsabilidade fiscal, ainda mais São Paulo, com o maior orçamento da sua história e ter responsabilidade social. É isso que eu defendo, é isso que eu vou fazer como prefeito. Agora a gente vê aqui, eu entendo a tática, porque estamos a uma semana da eleição, os ânimos se afloram. Agora, eu não vou responder esse tipo de ataque, Tabata, porque o meu enfrentamento nessa eleição é contra dois bolsonaristas e eu acredito que você faz parte do campo progressista, do mesmo campo e apesar das diferenças que a gente tenha, eu acredito que nós estamos do mesmo lado. O que a gente vê aqui, na verdade, o Marçal gosta de falar de consórcio, é um consórcio contra o Boulos. As pessoas se juntando porque sabem que a nossa candidatura representa a mudança real na cidade de São Paulo, que não tem compromisso com privilégios, que não tem compromisso com a Faria Lima, tem compromisso da gente virar o jogo e garantir os interesses do povo que mais precisa em São Paulo. A Tabata pediu a palavra, mas antes, Ricardo Nunes também já tinha pedido a palavra, então primeiro Nunes, depois Tabata. Olha, indo para o debate de alto nível, o quanto esse tema é importante. A Prefeitura de São Paulo hoje tem a sua saúde financeira estabelecida. A FIT, que é a agência internacional que classifica os países, estados e municípios, nos deu a classificação de AAA, alto nível de investimento, baixo nível de dividamento. Eu tenho um governo liberal a favor das concessões, das privatizações, das PPPs, que isso ajuda na dinâmica da gestão, bem diferente do Guilherme Boulos. A gente segue rigorosamente a questão da saúde financeira, da responsabilidade fiscal, e isso é fundamental. Então aí a gente já percebeu uma grande diferença. É muito importante São Paulo continuar num caminho seguro, porque a questão das finanças é algo fundamental para que a gente mantenha os serviços prestados em andamento. Tabata Amaral. Vale sempre lembrar para quem nos acompanha que nem Lula nem Bolsonaro são candidatos nessa eleição. Esse é um discurso que vem mantendo o nosso país refém de um debate real de ideias já há muito tempo. Agora é importante entender quem é que lucra com esse discurso e por que lucra. Porque enquanto a gente estiver num debate polarizado, ideologizado, não tem que se falar de problemas da cidade, não se fala das propostas, não se fala de equipe. Então eu estou aqui para reforçar mais uma vez, prefeito, prefeita, tem que saber conversar com todo mundo. Isso aqui não é um docinho de coco, isso aqui não é brincadeira. Não tem espaço na prefeitura para menino mimado, nem para quem sai atiando fogo nas coisas e não sabe dialogar com quem pensa diferente. Só para a gente tomar esse cuidado, porque o que a gente colocar na urna no dia 6 de outubro vai falar sobre quem a gente é, quais são os nossos valores, o que é que a gente espera, deseja, merece para os nossos filhos e filhas. E só para fazer um comentário sobre a fala do Nunes, de que adianta todo o esforço feito por outras gestões para São Paulo ter dinheiro, se esse dinheiro não promoveu nenhuma mudança estruturante e transformadora na cidade e se hoje a prefeitura tem tantas denúncias de corrupção. Nunes,